Cadê aquela? Aquela das mãos lá em cima? Olha a música aí, Marcel. Isso, mãos estendidas, vamos lá. Verde Vitória, verde Brando Vitor. Alô, família 45. E menina, que maravilha, permaneça. É, olha essa lá, mãos estendidas. Aí vem ele, nosso próximo prefeito, Brando Vitor. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Agradecer a Deus por mais um dia de luta, por mais um dia de trabalho. Começamos muito cedo hoje. Porque a palavra já ganhou, não tem no nosso dicionário. Nós estamos levantando cedo e deitando tarde. Mesmo depois de quando terminam as reuniões, nós vamos fazer visitas, vamos bater nas portas, e não pedimos voto depois da meia-noite, porque as pessoas têm que dormir, senão a gente iria bater da porta até a meia-noite. Porque eu sou um ser incansável. Eu busco levar o nosso projeto em todo canto de nossa cidade. independentemente, independentemente, se eu fosse candidato único em Palmeiras, a minha disposição seria a mesma de estar em todos os cantos do nosso município. Quero cumprimentar o nosso anfitrião, querido Márcio Cândido Antônio Pereira, sua esposa Meire, todos os seus familiares, seu amigo da sua família de muitos anos, saudosos dos seus pais, enraizados aqui em Palmeiras. Nossa gratidão a você, Márcio, por ceder a porta da sua residência, bem como todos os vizinhos. Eu vejo aqui vários vizinhos que cederam aqui a porta a nossa gratidão a todos vocês. Muito obrigado, Márcio. Cumprimentar aqui o nosso querido prefeito Alberani, que caminhou com a gente na tarde de hoje aqui. Nós fomos bem recepcionados, muito bem recepcionados em todas as residências, obrigado pela sua dedicação. Depois das 17 horas, se cabe o expediente, você está de corpo e alma na campanha, juntamente com o funcionário municipal, estadual. Eu agradeço imensamente a todos vocês. Senhor Itamar, obrigado. Senhor Itamar, gente, está com o coração e a saúde menino. Caminhou conosco hoje aqui. Obrigado, Senhor Itamar. O telefone do Senhor Itamar tocou, era o Padre Messias. Aí eu atendi o telefone e falei, Padre Messias, falta 200 votos na H&E, a eleição, o senhor veio para cá ajudar nós. Ele falou que vai vir, né? Você estava. Quero cumprimentar, meu querido, Lorival da Ação Social. Parabenizar, Lorival, pelo grande trabalho que você realiza em Palmeiras. Independentemente de ter mandato eletivo ou não, você é a mesma pessoa. Faz o grande trabalho de família tradicional aqui em Palmeiras. Te desejo um êxito nessa eleição. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pela fidelidade e companheirismo. Cumprimento a Ezequias, trabalhador e cansado na área da saúde e está ladeado com a gente, levando a nossa proposta em todo canto do município. Um abraço à sua família, aos seus colegas lá do pronto-socorro, que está aqui presente. Você é grande pessoa, nossa querida Ezequias. Cumprimento meu ex-colega da Câmara Municipal. Tive a honra de estar ladeado com o Olimpino Margoso. Vereador por vários mandatos em Palmeiras. Vereador incansável, é querido. Vereador que corre atrás dos benefícios para Palmeiras e leve um grande abraço para o nosso deputado Roberto Balessa. Eu preciso muito do Balessa a partir do 1º de janeiro como parceiro aqui em Palmeiras. Obrigado, Olimpino. Sucesso no seu trabalho. Querido Branquinho do Odílio, eu que quando fui cavaleiro das cavalhadas, por quantas vezes o seu pai com a carroça nos acordava nas madrugadas em Palmeiras, é um grande amigo que eu tinha em Palmeiras, saudoso Odílio. Você tem sangue de político, você é uma pessoa determinada, juntamente com a sua esposa Débora, que é de família tradicional em Palmeiras. desejo todo sucesso. Desejo todo sucesso. Há poucos dias você fez uma grande reunião na sua casa e recebeu muito bem. Parabéns e obrigado pelo companheirismo por estar na nossa chapa. Querido jovem, Marcos, conhecido como Coati, uma das pessoas dedicadas nas redes sociais, obrigado pelo carinho, pela dedicação, pelo companheirismo que você está com nós nessa jornada. sucesso para você no seu trabalho como candidato. Cumprimentar a Cristina, a empresária, a companheira, a amiga, a pessoa que está já sendo seu potencial e surpreendendo nós muito ainda nesse trabalho incansável. Eu tenho certeza que ao lado da minha esposa Leila, você vai nos ajudar muito na nossa administração. Querido vice-prefeito Ailton Fernando da Silva, empresário, vereador por dois mandatos, presidente da Câmara por três mandatos, construiu uma Câmara belíssima em Palmeiras e já tem me representado em lugares que eu não posso ir, às vezes pelo o teor e o conteúdo da campanha você tem nos representado. Obrigado Ailton pelo companheirismo, pelas suas palavras. Cumprirei a risca aquilo que você disse aqui porque também sou apaixonado pelo esporte e as pessoas que estão aqui sabem disso. Obrigado Ailton. Vamos juntos. Cumprimentar minha esposa, querida companheira, Leila Cardoso. Obrigado pelo companheirismo. Como bem disse a Alberani, eu serei o prefeito de todos os palmeirenses, mas pela camada da sociedade que me espera e espera muito o nosso governo que as pessoas menos favorecidas pela sorte. E lá, na promoção e assistência social, querida Leila, será delegada a você a responsabilidade de cuidar dessas pessoas para mim. Eu quero que você faça um grande trabalho na assistência social que também será a menina dos nossos olhos na nossa administração. Terá meu apoio incondicional em todas as ações da promoção e assistência social e que durante o nosso governo será desempenhada por você e as pessoas que serão aladiadas com você. Quero cumprimentar os presidentes de partidos aqui presentes. São 17 partidos na nossa coligação. a todos vocês a nossa gratidão, o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa admiração a todos vocês por estar presentes na nossa coligação. Cumprimentar todos os nossos candidatos a vereadores. Eu tenho observado o trabalho e a dedicação de cada um de vocês. Pessoas que foram escolhidas a dentro em Palmeiras de Goiás para estar empunhando a bandeira da continuidade do tempo novo e do desenvolvimento de nossa cidade. A todos vocês a minha eterna gratidão pelo trabalho incansável de cada um de vocês porque, queridos vereadores, vocês chegam em muitos lugares onde eu, o Ailton e as pessoas da nossa equipe não chegam. Vocês batem na porta e levam o nosso projeto de trabalho, de campanha e o nosso plano de governo. A minha eterna gratidão a todos vocês. Quero cumprimentar a nossa equipe, equipe que não mede esforços. A minha nota para a nossa equipe é 10. Eu não poderia agradecer a todos vocês, do mais humilde funcionário, que é o que faz o cafézinho até o mais graduado funcionário da nossa equipe. Parabéns pelo trabalho de vocês. Se a nossa campanha está engrenada graças ao profissionalismo e ao comprometimento de cada um de vocês da nossa equipe. Quero agradecer a todos vocês que vieram, as pessoas que vieram de longe a exemplo do meu querido amigo João Cício da Silva. Comecei na política estudantil. Vem cá, João, vem cá um pouquinho para me te apresentar. Eu comecei na vida estudantil no colégio estadual pela primeira vez, Roberto Berani. Aquele estudante lá no colégio estadual quem me chamou para compor a chapa no antigo centro cívico foi esse rapaz João Cício para quem não sabe trabalhou muito tempo com o saudoso doutor Alá Elia Afonso Jardim que foi juiz de direita aqui em Palmeiras e quando o João me levou para o centro cívico ele ainda tinha cabelo aqui na frente viu João aqui começou a minha história política o João Cício obrigado por você ter vindo um abraço da sua esposa a Denise e a família toda sinta vontade para ficar aqui viu João querido João Cício quero cumprimentar a minha família a minha inspiração meus filhos meus irmãos minhas irmãs aguerridas aqui presente a todas vocês a minha gratidão pessoas que me estimula que me oxigena cada dia para mim ir para a rua para desenvolver um grande trabalho em Palmeiras e eu Darcy Borges meu prefeito cheguei no Darcy e falei agora você vai ter que pagar o voto que eu já botei em você para prefeito querido Darcy está aqui presente há muitos anos atrás há mais ou menos uns 30 anos atrás eu aprendi a ser solidário com a pessoa e ela está aqui presente vem cá mãe minha querida mamãe dona Luzia foi com essa pessoa que eu aprendi a ser solidário aqui está a minha fonte inspiradora de todos os momentos da minha vida e olha que se ela fosse candidata eu ganhava eleição que é boa política viu senta lá mãe um beijo quero agradecer eu vejo aqui o querido pastor João Bosa meu amigo sr. Antônio e santa Helena eu vejo a Zéria esposa do pastor Sérgio nós fizemos parte do Grêmio Estudantil vejo a dona Tita aqui presente tantas pessoas amigas companheiros que me acompanham desde menino professor Zé Ferreira lá do Campo Redondo com a Ironilda aqui presente são pessoas que acompanhou meus primeiros passos na política na vida social de Palmeiras e eu digo a vocês todos aqui presente queridos amigos pessoas aqui presentes eu me sinto com a responsabilidade muito grande sobre meus ombros doutor Zezé porque eu tenho caminhado hoje pela manhã fiz várias visitas com candidatos a vereadores na parte do almoço recebi dezenas de pessoas na minha casa depois fui visitar na parte da tarde com mais candidatos a vereadores depois vim pra caminhar daqui a tarde no setor Jardim Atlântico nos bairros adjacentes e percebo a responsabilidade sobre meus ombros Zé Martins as pessoas depositam uma confiança muito grande no nosso projeto as pessoas querida vereadora e minha professora Maria Guimarães as pessoas querem a continuidade do trabalho do desenvolvimento do progresso da força que o 45 tem em Goiás e especialmente aqui em Palmeiras de Goiás nós palmeirenses nascido e não nascido em Palmeiras nós temos uma responsabilidade com essa cidade com os nossos jovens com as pessoas adultas com as pessoas mais velhas enfim com toda a sociedade organizada de Palmeiras de Goiás fazendo administração e eu sempre digo que cada prefeito tem a sua particularidade querida Sandra ex-vereadora por quê? porque é o sistema que a pessoa foi criada querido Carmo Cavalcante fico feliz de ver o Carmo aqui Carmo ex-vereador obrigado pela presença Pedrinho do Capivari obrigado a gente fica honrado de saber que as pessoas empunharam a nossa bandeira querido Branquinho e que Palmeiras deu esse salto de desenvolvimento graças a união política de todos nós palmeirenses independentemente de classe financeira de credo religioso nós temos a oportunidade de continuar o desenvolvimento de Palmeiras de Goiás e eu me preparei desde o começo lá na caminhada com João Cícero depois enveledado para o lado da política José Arlando candidatei algumas eleições fui vereador mais votado duas vezes presidente da câmara por duas vezes fui candidato a deputado estadual com quase 10 mil votos assessorei o nosso governador Marconi por seis anos trabalhei na rádio fui um dos fundadores ajudei a trazer a rádio comunitária para Palmeiras de Goiás fundamos um programa de solidariedade onde ajudávamos as pessoas em Palmeiras em toda a região criamos várias ações em Palmeiras principalmente na vinda do tempo novo para Palmeiras as primeiras ações eu lembro muito bem Alberano que uma das primeiras obras que nós solicitamos do nosso governador ainda eleito mas não tinha tomado posse foi a construção de um novo de uma nova agência do Correio em Palmeiras na mesma hora ele ligou do apartamento dele na época o ministro das comunicações era o Pimenta da Veiga e ele disse Pimenta da Veiga está aqui em Palmeiras o Vando Vito várias lideranças políticas pedindo a nova agência do Correio para Palmeiras e de lá para cá vocês são testemunhas viva de todo o desenvolvimento Dona Celita o que aconteceu em Palmeiras fico feliz de ver minha amiga Dona Celita aqui presente então Marilda a gente viu tanto que Palmeiras cresceu que Palmeiras desenvolveu e eu me preparei Constantino para ser o prefeito eu falei na reunião lá no setor aeroporto e eu faço questão de responder e repetir novamente aqui Dona Maria Clarinda minha grande amiga aqui presente a Dina Orar que estudou comigo lá no colégio também de dizer que cada pessoa tem um estilo não adianta você chegar aqui no Edgar e querer moldar o Edgar principalmente igual eu já estou descendo a serra do meio dia para tarde então eu tenho meu estilo e esse estilo que eu adquiri durante a minha vida eu vou levar como gestor como prefeito é montar uma equipe Celino uma equipe altamente competente para a máquina funcionar para a gente correr atrás de aversão dos benefícios para Palmeiras de Goiás nós tivemos seis deputados é lindo o jornal que tiveram votos aqui deputados federais viu professor Marcinho seis deputados federais todos esses seis deputados eu vou bater na porta deles para a gente colocar emenda no orçamento para verbas vir para Palmeiras de Goiás em todos os sentidos porque nós temos as pesquisas que nós ouvimos a sociedade de Palmeiras o que o palmeirense está precisando o que o palmeirense indicou qual que é a púlstula que é para nós seguir então eu tenho meu estilo e o governo vai chamar governo prefeito Vando Vito o prefeito Vando Vito que vai tomar posse dia primeiro de janeiro que tem gente que fica lá em política sempre é igual a Copa do Mundo sempre tem os buchichos às vezes as pessoas não gostam de futebol mas quando começa a Copa do Mundo todo mundo liga a televisão às vezes as pessoas não gostam de política mas começa a política nós todo mundo fica vamos para a rua e vamos pedir voto e dessa forma eu vou ser o prefeito quem vai mandar vai ser a nossa equipe é o Vando Vito não vai ter interesse de outra pessoa porque nós apiquirinhos imagina eu tomar posse amanhã e ser diferente daquilo que eu fui durante toda essa vida de todo o nosso estilo de toda a vida que eu constituí dona Tita então nós vamos fazer esse trabalho que é de montar uma equipe